Lobel em Ló Maior, aqui na pestana encostar este risquinho, o polegado fica à frente e o pulso direitinho. 1, 2, 3 e... Terceiro dedo. 1, 2, 3 e... Jingle Bell, guarda-te aqui para baixo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle on the way. Terceiro dedo. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e...